oi 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 pessoal daqui é o matinas para mais um vídeo e bem pessoal antes de mais pa peço desculpa ok é que o gajo está doente isto de andar a acordar antes da matina apanhar o frio logo pela manhã da cabra do gajo ok mas pronto vamos então aqui ao que interessa e também peço desculpa se pelo meio do vídeo vou ter que me suar pessoal pa é assim a vida de digamos de levantar cedo pa tem estas coisas ok um gajo apanha estas digamos constipações assim pelo menos mas pronto bem vamos lá então aqui ao que interessa pessoal vamos fazer aqui o mapa de workshop a basicamente agora o cs a série de cs vai se focar nisto ok pode acontecer um competitivo ou outro pelo meio mas pronto vamos então aqui ao que interessa vamos fazer aqui um zombie survival de 2015 o mapa do workshop ok que basicamente tem a ver com os homens eu nunca os joguei mas pronto vamos ver então o que é que acontece aqui portanto esta vez vai haver aquele cortecinho pois até já bom né bem pessoal tem que andar de volta ok Ok. Isto é uma coisa ok. Kaldemine. What the fuck é isto? Kaldemine. Ah já cheguei este mapa. O Pipo. Oi Jesus. E armas. Puto. Estás travado Zé. Aplausos. 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 Ah, estou a lixar tudo. Ah, estou a lixar tudo também. Pois é que eu não vi nada. Não tenho isto. O que está ali? Está ali numa árvore. Oh meu Deus. Fica. Aplausos. Está complicado. E vem outro. E vem outro. Tinha que minimizar a... Oh Jesus. Tinha que minimizar a balas. Oh Jesus. Tinha que limpa. Tinha que limpa. Tinha que limpa. Escoida-se. A arma foi lá para baixo. Tinha que limpa. Oh Jesus. Eia! Já fui! Teve que ser arma. Estava a arma lá para baixo. Mua! Pega-a! 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 Mas já vou buscar isso. Apenhar outra arma. Pega-a outra arma. Onde é que havia aqui uma AW? Eu lembro-me de ver aqui uma AW. Onde é que era AW? AQUI! Eita porra, velho! Que tal aqui? Make fire. What the fuck? Aaaaah! Aqui dá para fazer a arma, G. Nice, nice! Aqui dá para fazer a arma, G. O que é que se está a piche? O que é que se está a piche? O que é que se está a piche? Bem, eu tenho que saltar aqui para um sitio qualquer alto. Portanto... Dá para fazer a arma, G. Deixa-me arranjar aqui um spotzinho bacano para depois enfrentar os zombies na disputa, G. Não sei se esta arma vai ser a melhor, nem? Porque dá AW aqui no meio dos zombies, não sei não. Eu acho que é melhor de trocar. É melhor de trocar porque... Isto... E o EF não me matches. Câmbio! Oh fuck! Não dá para trocar de arma agora! Estou bem tramado da vida! Vou aqui... Merda! Estas são os chamados. Sai daqui! Vou para aqui... Não há mais casas. Não há mais casas. Não há mais casas. Fonix! O que é isto? Acho que é mesmo que eu sei que é isso. Vai perdi. Está tudo com a caixa. Altos aqui. Que prey? Que prey? Vai aqui? Tem antecedência? Não isso é? Foda-se! Foz! 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 O Onyx! É complicado isto! Olha para cima! ... Kinder moche! Vão de um incendiário Zé, WTF? Minha bot, vão de um incendiário. Agora vou ter M4, foda-se. Foda-se, M4 é muito melhor. Faz mas é maluco. Ele não mexe assim, WTF meu? Ei, come on meu, abre lá isto. Ei, foda-se a sério, não dá para abrir esta merda. Ah, agora é que dá. É, Mati, na seguida está aqui por dentro. Olha aqui. Oh, ai, ai. O que é que é você? Fizeste bosta, Mati. Fizeste bosta, Mati. Fizeste bosta. Jesus, fiz uma merda. Ai, Jesus. F2. Isto sozinho é bem da complicado, pessoal. Isto sozinho é bem da complicado. Vamos jogar com amigos para a linha se safam. Agora sim, fugam. Está bem, está. Peço desculpa, pessoal. Acho que está ranhoso. O bigode é que fica com uma beca maluco. Maluco. Manuco. Maluco. Os gajos não vêm. Vem o gajos ali ao chão. Vão a minha procura, Zé. Vão a minha procura, Zé. Vão a minha procura, Zé. O que é que eu tenho aqui? Não tem mais nada. Olha, olha. What the fuck, o que é que se passa aqui bro? Ai." Eu encontrei um bug pessoal, eu não acredito nisto. Acho que ele já me viu. Já me viu, estou fudido. Mas agora vai aparecer cães. Aparecer cães agora. Sabem que estou aqui? Vem outro. O que eu disse? Foda-se, 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 fui enramado. Fui enramado pessoal, fui enramado. Bem, vou ficar por aqui. Isto é mais do mesmo, ok? E pronto é isto. Espero que tenham gostado deste video. O próximo video de CS vai ser também um mapa do workshop. Este mapa aqui, pá, eu já não lembrava que tinha jogado. Porque eu já joguei no canal com o People. Ahm... Caraças. Ahm... E basicamente já... Já não me tinha recordado. Já não me recordava que tinha jogado isto com o pessoal. Ahm... Só que quando entrei... É que vi que já tinha jogado. Mas pronto, sem stress. Ahm... Mas pronto, espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos e... Tchau. Tchau. E aí Obrigado.